Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves do Boica, seu a todos muito bem vindos a um novo episódio de Alex Hunter Temporada 2, né? FIFA 18, o regresso de Hunter. Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa, que esteja tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos. Já sabem como é que é rebentar com o like, subscrever o canal sejam subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vamos então dar início aqui a mais um episódio de Alex Hunter, The Journey. Vem um dia meus amigos, let's go guys! Bora lá, vamos então arrebentar com isto ao mais alto nível, OIS tal e qual, bora lá. No episódio passado ficámos nada mais nada menos, que é um passo da estreia, neste caso no nosso segundo ano na Premier League Onde há vários rumores em que vamos para o Real Madrid ou não Lá está, não passam de rumores, não se sabe se será bem assim ou não Entre mais outras coisas como também vamos ter o regresso à Premier League O regresso porque o campeonato vai se dar novamente Já fizemos a pré época em que perdemos até com o Real Madrid e tivemos a nossa conversa com o Cristiano Ronaldo O monstro, o pai do futebol ao mais alto nível, o melhor de todos os tempos Pelo menos é assim que eu penso Para mim é o melhor de todos os tempos, apesar de gostar imenso do Messi E haver bastantes pessoas que também gostam do Messi assim como eu Temos de estar a mão à palmatória e saber distinguir, não é? Cada característica que um tem de diferente do outro O meu estilo é mais do Messi, por isso não faria sentido eu preferir o Ronaldo, não é? Mas o Ronaldo é o melhor de todos os tempos, todos os recordes que ele tem batido ao longo dos anos Até nas Arábias ele bate recordes, o homem é doido É louco da cara aula, é um dos melhores de todos os tempos Se não for mesmo o melhor, não é? Mas bem, vamos ter agora os passos Vamos iniciar aqui com os passos básicos aqui do treino onde ficámos no episódio passado E depois... Os melhores equipes treinam mais mais do que o resto e isso é um fato Então veja o que estamos fazendo hoje O Butler sempre a estragar aqui a cena do pessoal querer falar Já era assim no 17, no 18 não muda e no 19 também não deve mudar muito Mas pronto A seguir acho que vamos ter o jogo contra o Liverpool se não tem erro Vamos então fazer aqui os treinos Avançar com isto muito rápido E vamos siga-siga E agora como é que a gente vai meter a bola ali naquele gajo? Ah, vai lá, conseguimos Olha Olha Deu merda O homem não pode andar muito Olha, mas deu Mas deu Ah, mas deu não é mesmo Só não pode é bater no... Não é aqueles jogadores que fazem uma espécie de marcação, não é? Estão ali a marcar o chaval e tal e coisa E aqui é que eu... Ah... Aqui não dá para mim Ih... Eu assim como é que era assim nesta merda Sejam mais rápidos manos, mais rápidos, mais rápidos Mais rápidos, mais rápidos Troca a bola velhos Pronto, já sabia Os gajos demoram muito tempo a desmarcar-se Já repararam Parece que andam... Olha, ali para já é falta Só agora é que... Que eu acho que me avisaram que coisa Isto vamos ter que repetir, tem a noção disso, não é? Tem a noção que a gente vai ter que repetir isto Se isto não fizer um A pelo menos vamos ter que repetir Aí é um B, olha um B está bom, um B está bom Nem me vou chatear muito, peço imensa desculpa que horas são isto Lá está, são 9h30 Isso é tudo para hoje lads Passem um pouco de restos de noite 9h30 da manhã Peço imensa desculpa Uma pessoa Acordou, comeu, tomou banho Acertou aqui a barba e tal e coisa Beu o seu cafezinho Vem gravar Porque adora isto, não é? E regressámos E regressámos em força Ah, não podem exigir muito São 9h30 da manhã Todos os olhos estão postos no Alex Hunter Incluindo os meus Once to watch Agora a nossa mãe Alex Hunter, nós acreditamos em ti Sempre acreditámos Mereces cada minuto que aí tiveres Contado, ninguém acredita Mas ouvi dizer que o Alex Hunter pode vir a ser transferido para outro clube Olha... Mas isso foi o que a gente acabámos de falar, não foi? Agora... Chegou tarde à conversa Amigo de emoções Hoje venci o meu encontro Mas os boatos apontam para que o Man United perca um grande jogador Não te vás embora, Alex Hunter Não posso fazer nada, filho O homem quer ir para o Real O que é que queres fazer? O homem quer jogar ao pé do pai Cristiano Ronaldo Man United prepara-se para jogo em casa diante dos seus adeptos Ah, nós já jogámos com o Liverpool Posso ter grandes notícias sobre o meu futuro Siga... Me... Hã? Siga-me este espaço Hã? Sigo este espaço Hashtag Se eu fosse adepto do Man United estaria seriamente preocupado sobre os rumores da transferência de Daniel Williams Já tínhamos visto, não já? Juro que sim Acho que já tínhamos visto O que é que a Jean ganhou aqui? Braço direito Uma tatuagem Olha um veado noturno Este é daqueles veados que não gostam de andar de dia, não é? E ganhámos aqui umas esteiras de Adidas Eu estou a pensar de trocar de esteiras Aquele ponto, como já tinha dito no episódio passado Ou há dois episódios Ou há três O Boica fez ali uma maratona do caraças Só de editar os vídeos Editar vídeos e não editar e coisa e meter no canal Para ter saído quando o Boica regressou no sábado Deitem-me era duas e tal da manhã E acordei à chepte É regressar em força sempre a dar-lhe agora O que é que se passa? É uma abração O que é que se passa? Você quer pegar um bebê, lad? Estou na bêndade O Gaffer não acha que você tem a cabeça no jogo Com todo este transfer de negócio Está mais a conversa Para o quê? É verdade Verdade Eu espero que você se acorde, lad Nossa cabeça está no jogo É contra o City O clube que eu mais gosto na Premier League Então eu não vou querer fazer um golo. Olha agora. Epá. Que anda merda. Olha agora. Assim não tem piada. Então agora vou buscar um colete. Ai é com caraças. O que é isto? Ei é o míster. Olha lá para esta merda. Tem que meter a jogar. A gente tem que calar esta gente. Ainda é por cima no teatro dos sonhos. Está bonita. É só um gol. A gente tem que desligar. A gente tem que desligar. Losing 2-0. A peça da terceira golação e terminará isso. Não tinha de vir. É 3-0. Bem, aí você está, o scoreboard defende. 3-0. Aí o Hunter vai entrar. E é verdade. Não quero saber, estou farto deles. Não, não me vou embora assim. Este ainda é o meu clube. Não deixo assim. É o espírito, cara. Vamos, Hunter. Vamos, Hunter. Para cima deles, meus putos. Para cima deles. Vamos, Hunter. Porque a sua equipe está lutando no jogo, na linha de scoreline. O que é mais enjoa. Não permitas o terremato deles. Bora lá, Hunter. A perder por 3-0 esta reação não, obrigado. Eu não vais tentar-vos a perder. Bota aqui no país. Bora. Bota aqui no final. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Olha. É canto, é canto, é canto, é canto, é canto. E as guys a subir. É Alex Hunter. E é um bom jogo pelo defender. Porque o Hanni se desistiu. GOLO! Alex Hunter entrou e já assistiu. Então, o que é que se passa? Bora, equipa! Acordem! Mas agora, quer dizer, estamos com menos um e qual é que é o stress? O stress! Bora, estamos a jogar em casa da erba então! Silvia Oca Bora, bora, bora! Ah, funcionam! Ganha a bola! Ganha a bola! Vem! Ah, m***! Para a rua, sem bola. Então não é para a rua? Por que não é para ir para a rua? Mas o Hunter não capceia porquê? Ah pá, vai-te encher da moscais. E o Herrera está tentando mudar o ataque do Rashford. Ah, vai, vai, vai! Tadá, cabra! O ball jogou para o Mendy. Ah, cabrão! Ah, falta! Estamos a ganhar as faltas todas! Bora! E agora vai entrar algum dog... Não vai sair, vai sair! Entrou foi o Tauré. Nunca soube bem dizer o nome deste gajo. Vale é que eles nos dão a bola! Bota no pai! Toma! Vamos trocar a bola! Vamos trocar a bola! Bora! Olha lá! Olha! Outra falta! O Chris não foi! Agora o Anthony Martial! Hunter! Ah! O que é isso? שנceramente! Oh, que merda! Oh, Anthony! É esse? Adoptando um Supersão até esse desafio. Bora, 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 bora. Bem chegado. Gol! E agora era o gol do Ander, mesmo para terminar em grande e empatar o jogo. Era lindo! Saiu o burro em troqueio. Bem ali. Vão lá, vão lá, vão lá, vão lá. Não, não chutes para canto. Tentem falar, por amor de Deus. Põe o corno no meio. Tenta põe-lo. A chance para a cruz. Um desafio temporário. É nossa! Olha lá o gajo a proibir-me de o movimentar. Ah, cabrão! Ah, merda! Gol! O que é que é possível? Aí é o Mourinho, vai à loucura. Bora lá, aqui ainda temos tempo. Ah, cabrão. Bem chegado. Ah, não metas em mim, mano. Não metas em mim, não metas. Ah, merda. Ah, 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 ah. Será que é agora no contra-ataque devido? Bora equipa, bora equipa. Manchester United atacando, típicamente, mas eles ainda precisam de um gol para vencer. Este pode ser um coro clube. Estamos no final dos minutos mortos. Mathech! Essa é o final do jogo. Acabou. E eu, de Bruin, tá com uma cara. Você não pode dizer que ele foi colocado por os rumores. Ele estava realmente focuro por isso. Nós esperávamos que os strikers scorem hoje, mas todos parecem de ter chequeado. É um desafio que nos lembrávamos por um longo tempo. Agora deu-me um grande bug. Cada vez que a chance criou-se, parece que alguém estava na mão para pegar isso. E isso é uma boa jogação do defensor. Tudo começa aqui. O design do meu City. Tens apanhado fora de posição, quanto mais é da frequência. Tens melhor o teu posicionamento, ok. Mas, oh velho, 40 minutos, um golo e uma assistência. Em 40 minutos. O jogo tem 90, 45 para cada lado. Era bom, não é? Alex, um jogo incrível. O manager deixou-se de sair da linha no final no final. Você assiste a equipe ir 3-0 e ter um homem sentado. Você até foi boas por seus próprios apoios quando você veio. E então você, de repente, inspirou-se aquele incrível de volta. Como você se sente agora? Lá está. É isto que muda imenso na cena do jogo, não é? A personalidade do Alex afeta o seu relacionamento com os fãs e o treinador. A personalidade arrogante vai valer-lhe mais fãs, o que aumenta as oportunidades comerciais, mas vai também fazê-lo perder consideração da parte do treinador. E equilibrada, varia o que faz das exibições do Alex dentro das 4 linhas, a principal influência no seu relacionamento com o treinador e fãs. Tranquila. Vai valer-lhe a aprovação do treinador, que é quem determina o tempo de jogo que o Alex tem, mas atrairá menos fãs. Lá está o arrogante, boete de seguidores, treinador mais baixo, etc. Equilibrado, não aumenta se calhar nem nada. Tranquilo, baixa seguidores, mas aumenta o treinador. Satisfeito por ter provado algo aos adeptos que me assobiaram. Queria mesmo consumar a reviravolta pelos adeptos. Contento por termos conseguido algo positivo deste jogo. Queria mesmo consumar a reviravolta. Buzzing. Sabe, eu realmente queria virar um jogo para esses suportes e acho que consegui fazer isso. Espero que hoje seja algo bom para eles me lembrar. Isso significa que este foi o seu último jogo para o clube? Teremos que esperar e ver, mas acho que todas as negociações estão indo bem. Bem, se isso aconteceria, seria ótimo sair de sair de cima como hoje. Obrigado por seu tempo, Alex. Não tem problema, mano. Lá está, é o que eu acho também. Se foi hoje o último jogo... Não foi mau, todo. Fizemos uma assistência e marcámos um gol. Está bom. Resultado desinspirado para o Man United com um empate. A Alexandra procura encontrar a magia que vimos no ano passado e depressa. A Alexandra nem sorriu quando marcou aquele. Como um funcionário dos correios a entregar as cartas. Está só a fazer o seu trabalho. E etc. Ele por acaso sorriu. Ele por acaso sorriu. Mas lá está. As pessoas estão sempre prontas para criticar. Sempre. Sempre prontas para criticar. Agora... Nem sempre é o correto criticar. Às vezes é bom olhar para o lado e ver o que as pessoas passam também, não é? A nossa vida já não é fácil. Vamos imaginar a vida dos outros. Se calhar tem uma vida bem pior que nós. Bora. Vamos treinar livros básicos. E depois, olha... Fazer mais um seguido. Quer dizer... 23 minutos. De episódio, não é? Por acaso nem reparei como é que era. No posto, está bom. Agora, será que isto era igual aos outros? Ao FIFA 17? É mais ou menos igual. Se eu lhe der assim, mais ou menos, ela vai à baliza. Não. Mas se eu lhe der assim, já vai, não é? Já. É isso mesmo. Se eu lhe der assim, acho que ela nem sequer acerta lá nos coisinhos. Ou não? O que interessa é que, pelo menos assim, ela vai lá. Aí está o quê? Agora o problema é... Sim, será que assim vai? Será que passa sequer da barreira? Passou. Será que na barreira... Já temos um A, não é? Já. Agora aqui desempenho em volleys. Sou eu o que vou cruzar? Ah não, é máquina. É máquina. É máquina. Não. É... Isso. Está mal todo. Olha, convém que acerta-se na baliza ao banter. Pumba! Eu me encheio. Já temos um A. Me não me na boca do guarda-redes. Pumba! Já temos um A. Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá A gente está em primeiro dos titulares. Normalmente é assim né. Começa-se na cena do 11 inicial. Começa-se do lado esquerdo para o lado direito. O lado direito é mesmo aquele top mesmo que o treinador tem em conta para tudo. Até para se tiver que convidar ele para ir lá a jantar ou ele para ir lá limpar o pó e varrer o chão e não sei o que é esse que ele vai chamar porque é mesmo aquilo que ele acredita. Agora é o Hunter. Vai meter um lencinho na cabeça e tal. Coisinho do pronto para limpar o pó. O spray. E está feito. É isto. 3 assistências e 1 golo na Premier League. Não está mau. Não está mau. 15 horas para ir até o transfer window está fechado. Estamos ainda no fim de ver se Alex Hunter é sensacional ou não... Ok, ok. Vamos. Onde está ele. Michael Taylor. Super Aiden. Onde eu signo? Você tem que vir comigo agora. O que? Espera agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dispassa. Incomplete chances. You know, the kind that manufactures deals between players and clubs? No, Riel didn't know anything about it. Michael! Come on! Do you want to tell me where we're going now? Trying to save your career. Hey, as serio. You have to understand how damaging this has been to the club. We had no reason to believe the offer wasn't genuine. I sympathise, but we can't escape the fact Alex asked to leave. I'm still 100% committed to this club. I'm afraid the manager begs to differ, Alex. We spoke earlier. He feels you should no longer be a part of the first team squad. Wants you training with the youth team from now on. This boy carried the club on his back last season. The manager's decision is final. OK, don't sweat it, Alex. We've got other offers on the table, and we've got 12 hours to play with. So long as the team's making offers aren't in the Premier League or in a European competition, we'll be happy to speak to them. But we won't sell Alex to a rival. And turn down a fortune? This is now a seller's market. And we're under no pressure to do business unless it's right for us. It makes sense. In the view of the club, it makes sense. We've got until midnight. Something will come up. I tried. You were the one who kept telling us everything was going to be OK. He said all the right things, dropped all the right names. Because of you, my career is down the drain. Let alone any chance I had to be called up to the England squad. I made a mistake. Maybe... Maybe I wanted it too much. You won't. Yeah, two key. After everything I've done? It didn't matter enough for you? You gambled my career just to get back to the big time. It's not like that, Alex. What's it like then? You've got to believe me. I just wanted the best. I'm sorry. Ficamos por aqui. O Alex não voltará a ver o Michael. Desculpas, não me vão arranjar o novo clube. O Michael manter-se ao agente do Alex. Ficamos por aqui, velho. Lamento. Estamos terminados. Vamos, Alex. Nós podemos falar sobre isso. Eu posso fazer isso crescer. Gero. Olha o que é que custa. Foi uma honra representando-te. Não dou razão ao Gareth na mesma. Ao Walker. Não dou. São coisas que acontecem. O negócio dele ruiu. Ruiu. Há muitos dos Jorge Mendes também andam a ruir. Só que não se fala. Só que, por amor de Deus, agora é o pai que nos liga. Oh, isto está muito à vontade. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, não é muito bom tempo. Você está procurando para um novo clube? Sim. E um novo agente. Deixa o Michael. Eu acho que ele tinha chegado. Sim. É muito tarde agora. É nunca mais tarde, Alex. Olha, pai, eu estou meio quebrado agora. Eu vou te chamar de volta amanhã. Amanhã é muito tarde para o que eu tenho que dizer. Cinco minutos é tudo que eu pergunto. Tem alguém aqui que gostaria de falar. Como você está, Alex? Javier Gonzalez. Eu tenho certeza que você lembra Sardes. Nós ouvimos que você procura um novo clube. Como isso acontece, nós tivemos uma sorte de sorte com algumas doenças. E nós procuramos trazer um outro clube para nos ajudar a lutar para um MLS playoff play. Agora, eu não sei sobre você, filho. Mas para mim, isso parece um grande oportunidade. Se você está interessado, nós podemos fazer isso acontecer. Mas nós precisamos de resposta agora. Alex, isso pode ser bom para você. Você pode ser MLS aliança. MLS... Não sei, pai. É só que com tudo isso acontecendo, é tudo acontecendo tão rápido. É uma chance para um novo começo, filho. Então, Alex, o que vai ser? Treinar com os filhos? Ou virar na L.A. Galaxy e lembrar o mundo de como bem você pode ser? Treinar com os putos? Também não é assim tão mau. Se não entender, não é assim tão mau. Mas... Agora ir para a América. Estávamos tão bem em Inglaterra. Tenho orgulho de anunciar que vou passar a ser o agente do meu filho, Alexander, depois de ele ter deixado a Rising Star. Ouvi dizer que despediste o Michael, Alexander. Suponho que agora eu seja tudo o que lhe resta. Pois, Danny. Era eu, tu e o Garrett. Agora nossa mãe levanta a cabeça, Alexander, o Michael pode ter ido embora. Mas a tua família estará aqui sempre para ti. E é verdade, agente despedido. Mais um revés para o fracassado agente Michael Taylor. Despedido por causa do desire da transferência para o Real Madrid. Não foi pelo desire da transferência para o Real Madrid. Não foi isso. Foi tudo junto. Foi o facto de ele querer que o Walker fosse para um clube de topo. Que acabou por não acontecer. Foi despedido. Ele depois quis voltar à Rivalta e agarrar-se a tudo aquilo que ele tinha. Também não conseguiu. E com isso ia acabando com a carreira do Hunter. Não foi a transferência para o Real Madrid. Foi tudo. O problema é esse. É que ele chegou a um ponto em que nem se lembrou do Alex Hunter. Ele lembrou-se dele próprio. Por isso é que deu merda. Notícia de última hora. Alex Hunter livra-se do agente Michael Taylor. Não posso dizer que seja uma surpresa. Alex Hunter despediu o seu agente Michael Taylor. Tentámos obter declarações. Mas para já sem sucesso. E duvido que eu falo. Sinceramente eu duvido que ele falo. Eu não falaria. Mas pronto. Bem meus amigos vamos ficar por aqui. Vamos ver o que é que se irá passar no próximo episódio. Até agora. A vida do Hunter está de pernas. Perna para o ar. Pernas para o ar. Cabeça para baixo. A fazer o pino. Está uma vida que é imprópria para cardíacos. Vamos ver o que é que se irá passar. No próximo episódio. Ok meus amigos. Daqui com vocês foi Ruben Alves Boica. Um muito obrigado a todos. Até já. Fui. Obrigado. O que é 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 Tchau.